E aí galera? Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, onde hoje nós estamos gravando pra vocês Pela primeira vez aqui no canal, a gente vai fazer um duo A gente poderia estar jogando contra, podemos jogar contra ainda Podemos Se vocês gostarem do jogo, a gente pode fazer um casal batalha É, com desafio Isso, então você já deixa o like caso você goste E já deixa o comentário qual o desafio que a pessoa que perder cumpre, certo? Vamos lá, o que é esse jogo? Esse jogo é um jogo de queimada Onde a gente é um duo Eu sou o Leirinho e a Nea é o Moreninho Eles são 3 contra 1 Ué, cadê a bola? Aqui, nossa, quase, pega a bola Pega a bola, não Ai, tomei na cara Tocou a bola, oh, tô empurrando eu Ah, pode sair do circo Nossa, não, ela defendeu Não, 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 pera, pera, pera Tocaram a abelha em mim, tô com a abelha, tô com a abelha Dá pra mim a bola Ai, boa Agora tem que acertar ele de novo Nossa, tem todo mundo Ai, toca a bola Não, amor, cuidado com o banco Ai, o que é isso? Empurra a minha Ai, a abelha Não, o que ele pegou na mão? Ai Morra Depois destruiu o banco Toma, uma, eu eliminei uma Que? Você me matou Please, help, ó lá, tô presa, ó Chuta aquilo nele, chuta aquilo nele, aquilo Vou te salvar, vou te salvar Tá cabelha, tá cabelha nele, tá cabelha nele Não, na bola não Ai, cuidado Ai, boa, boa Ele desviou Ai, eu tô tonta Vai, tô batendo nele Isso, vai, vai lá, pega lá que eu tô descendo ele aqui, ó Só dando uma joelhada Aê, comemoração Eles não devem estar entendendo nada, né Gente, é o seguinte A gente é uma equipe de queimada Ixi, bati no banco Boa ideia, fica atrás do banco Ei, tô um busão, louco Pode ser atropelado pelo busão Eu vou pegar Nossa, Ney, cuidado Vou pegar aqui Ai, eu peguei as abelhas, eu peguei a abelha Eu troco a abelha, eu troco a abelha Ai, bati nela, eu bati nela Ai, Morra, não vem pra continuar Não, ela se defendeu Nossa, tô com três estrelinhas Ó o busão, o busão Pronto, tomei a bola Não, nesse Tira de mim Vai nela, nela Boa Nossa Ae, já bati uma aqui, ó Deu uma sarrada O que você tá fazendo? Que dançada, Ney Onde isso? Não, amor, você tá comendo Pegou em você Ah, foi atropelada Meu Deus, gente, vai ser eliminada Vou te ajudar Ae Opa, aqui não, rapaz Vai lá, vai lá que eu tô sarrando nele Ai Ae, combamo Ae, Morra, nice 2x1, mas nós somos Pula, pula Peguei a bola Ae, errei Meu Deus, boa, Ney Empurra, empurra Que isso? Na boca Vai nela, vai nela Na boca Pega, taca nele, taca nele Nice Eu vou pegar a abelha Eu vou pegar a abelha Ai, um eliminado Vai me empurrando Ai, pegou em minhas abelhas Bate nele Ai, ai, ai Joga em parru Joga em parru Nossa, você matou o cara Ué, cadê o cara? O cara pegou o olho e foi embora Ih, fui eliminado X1, né X1, né Né, X1, né Ai, me dá a bola Ai, vou morrer Deixa, vai morrer Pega a abelha Taca a abelha nela Ixi, fiquei vulnerável Eles estão comemorando Não vamos deixar não, hein Tá 2x1 A gente tem que ganhar mais um Porque é menor de 3 Taca pra mim Se não, toca a bola Ai, movo Cadê eu? Nossa, quase acertei você Ué, o ônibus estava levando a bola embora Toma, double, 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 triple Vou pegar a bola Agora toma, 1 eliminado Ai, eu bati na abelha Boa, boa, boa Vai, vai, vai Por que ela roubou a bola de mim? Ela eliminou a própria amiga dela Ué, que burro Parece nós Tô cerrando ela pra rua A gente é muito bom Isso é um do, tá vendo? A gente desbloqueou Desbloqueou uma menina Passa uma missão Busão É a gente contra o cara do caminhão Honey Van O que tem que fazer Com os cogumelos? Ah, tem que destruir Vai, vai, pega, pega Será que dá pra acertar na cabeça dele? Tem que destruir o busão Eu quero acertar o cara Ele é boss, ele é tipo um boss Eita Tava cuidado Yes Ah O que? Beu filme agora Ai, morbei em mim Nossa, estão com a sua Você me matou Não, não matei você não Você me matou Não matei não O que é isso? Não, pela calçada não Não pode entrar na calçada Você vai do cara Toma A cabeça dele Isso Ai, ai Ai A vida da van tá na metade O que tem mais pessoas? O que é isso? Ai meu Deus O que tá acontecendo? Vai virar um transforme Pega a bola do cara da praia aqui Ai meu Deus A minha vida A bola Toma Foi eliminado, foi eliminado Faltava lá agora O que? Tá atacando o violão Nossa, ele tá atacando o violão Oh meu Deus Ai Cuidado Fica vivo Fica vivo Deixa que eu mato eles Ai Ai Como é que ajuda? Tá botoqueiro E a gente arrumou uma treta E agora a gente vai resolver isso aqui na queimada Vamos resolver na queimada A vida seria muito mais legal se as coisas resolvessem na queimada Nossa, já destruiu um Nossa, boa Tá dançando já O que que é isso? Tem uma onda O que é esse bichinho? Tem caranguejo Tem onda Mora, defende, defende, defende Ai Ele 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 me beliscou Ai, a onda Ai, eu tô tentando pegar o caranguejo Não dá pra pegar o caranguejo O caranguejo gruda na nossa bunda Pronto Batei Ai, o que que é jogo nenhum Toma, eliminei um, né Eliminei Eu não tô fazendo nada Quem tá não? Eu fui inútil Ó, ó, ó Ó o Brick Break Ó o Brick Break Nossa, galoias A gente é um time, a gente é um time Você ficou lá dispersando eles Ai Tomei onda Os dois tomam baleado Perdeu Eu vou empurrar os caras aqui Ai, eu fui eliminado Não Fui eliminado Eles tão passando a bola Ai Nossa, amor Você tacou três bichinhos Ah, merda Vou roubar a bola Vou roubar a bola Roubei Ai, larga da minha bunda São 3x1 São 3x1, meu Ai, mora Vai, burro Ai, ele bateu no amigo dele Eles tão tocando a bola Eu nem sei onde eu tô mais Ai, vai, vai, vai Tá calado aquele Nice Sai daqui, cara Aonde? Nossa Essa Nami tá boa Essa Nami eu tô bem Ai, eliminou nem Não, você me eliminou Você me eliminou Eu só toquei só Meu Deus Eu vou morrer a sua lado Eu vou te salvar Vai, morro Rouba a bola dele Rouba a bola Na boa Vai, vai, vai Acerta, acerta, acerta Acertou o outro Não, não acertei não Foi a 1 Boa Aê, toque a água viva Nele Ai, cara, sai Ah, onda Ai Vai pegar a água viva Dentro da boca dele Timor Acerta Não, nossa É muito longe Dá bola Como é que ele não pode Reviver Nem a Nem a Passe de passar na minha frente Ah, você que tá Quebra isso aqui Pra fazer a missão Boa Ai, meu Deus Agora vai Nice Aê, ela Puxa Break Ah, puxa Fazer o break Na areia Deve ser tão ruim Deve Toma Na jaca Boa, né Você agarrou a bola Ai, socorro, socorro A onda Sai da onda Nossa, deu ruim Sai, amor Por que você não me deu A bola é minha Boa Quebra, quebra Isso aqui Tem que fazer a missão Pra você quebrar Isso aqui Boa Taca na cara dela Ai, 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 ai Ai, minha teta 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 A boia, eu acho Ah, ganhei uma boia A boia é nossa Nice Ih, salva vidas agora Ah, eles querem roubar a nossa boia Não, a boia é nossa Nice Double kill Querem roubar a nossa boia, Nenha Eles tão louco Puxa, você tá atirando Vai roubar a boia do seu pai Very long shot Próximo Ih, eu bosta agora Ixi Ele tá com uma bola Ele tem uma bola Ele tem uma bola E ele desvia Opa Ó, a gente pode até lá Nossa, muito obrigado Obrigada, viu, tio Que cone você É, que cone mim Help me Olha lá, eu tô com a perninha machucada Deixa eu pegar a bola de mim Tá vindo mais Aquela ali tem escudo Tem escudo Ih, morre, morre aqui Tem escudo Ah Caraca Oh, meu Deus Double Nossa, quase abatindo você Quase pegaram a nossa boia Vai vir o boss, hein Vai vir o boss Opa, a bola O boss Ele também tá cagando a viva O que que é isso? Ai, meu Deus O que é isso? Ai, socorro, amor Que que é isso aqui Esses missus tá ligado Ai, tomei Tomei o missus, tomei o missus Meu Deus A gente não pode tomar dano A gente não pode tomar dano agora Ui, tá doidão ali, ó Sambando ali, você viu? É, ele tomou o guarda-chuva É, ele disse com o vador Não, não, não Meu Deus Meu Deus Meu Deus É, ele disse com o vador 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 Salva a vida Isso, salva a vida Ixi, a gente tá nafalhado agora Nossa, um pirata Pega Dá pra encurrar as caixas Meu Deus, socorro Olha onde eu tô Oh, meu Deus, morre Me salva, please Eu caí Não vai na ponta Morremos já Nossa, tá ficando difícil o jogo, hein Nossa, eles são muito fortes Eu já tô eliminado já Tem que perder aqui, perdemos Match point Ó, tá vindo uma galera ajudar a gente, pega Não sei se você ajudar a gente não, viu É Que isso Ó lá, eles tão vindo ajudar Ó, ele é do time, é verde Caralho Ai, ai, vai, 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 vai Ele tá tonto, ele tá tonto Yes Não deu, não Pior que ter que ligar mais poucos eles A gente precisa não perder Mas era que esse maluco não é nosso sim, não, hein É sim, eles são muito... Nossa A lenha já foi eliminada Vou te salvar, te salvei É nice Ó, os caras indo atrapalhar Eles vão bater na gente, ó Nossa, o maluco expulgou, cara Mano, esse cara aqui é mó pistola Nossa, socorro Ó lá, tacou nem você, tá vendo? Me salva aqui, gente Nossa Eu tomei na nuca a bola É, morre, não, não vai dar não A gente vai acabar o vídeo Vamos terminar o vídeo por aqui Então deixa o seu like Deixa o seu comentário no desafio Tchau Tchau Tô bonitinho Tô bonitinho Bonitinho, né? Tchau 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 Tchau